Diretoria do Flamengo tenta convencer Felipe Luiz para assumir o lugar de Tite. Gerson é o único convocado do Berghão para a seleção brasileira. E Galvão Bueno detona o técnico do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, o seu canal a Flamengo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo do like, ajuda muito os nossos vídeos. Ajuda muito o nosso canal. Olha, eu estou gravando no barco, no meio do nada. Indo para Buenos Aires, sair de Colônia, uma cidade próxima a Montevideo. Essa viagem está sendo bem mais tranquila do que a da Ida. A Ida foi num barco bem maior. Já já vou mostrar aqui o tamanho desse barco. E eu estou indo do lado de fora, não do lado de dentro. A minha vinda para cá, eu passei muito mal. Muita gente sabe aí, viu os vídeos, quem não sabe, foi uma loucura. Quase que a minha alma saiu do corpo, mas estamos voltando. Espero que o som esteja legal, bacana aí para você que está acompanhando. A internet está muito ruim aqui. Mas vamos trazer todas as informações. O melhor, a galera está por aqui também. O barco. É, olha como é que balança. E, como eu informei mais cedo no nosso primeiro vídeo, o Tite perdeu muita força. Tem mais clima para o Tite continuar no Flamengo. A decisão está nas mãos do presidente Rodolfo Landin. Todos os apoiadores do Landin querem a cabeça do Tite, como um troféu, após a eliminação de ontem da Libertadores da América. E o que está rolando agora, nesse momento, é que o departamento de futebol tenta convencer o técnico Felipe Luiz a assumir o time, pelo menos, até o fim da temporada. Hoje não temos muitas opções no mercado. Eu acho que nenhum treinador aceitaria a missão de comandar o Flamengo. Até dezembro. Todos sabem que, nesse mês, teremos eleições. Então, para fazer um contrato longo, a gente não sabe quem vai ganhar. Qual o candidato será eleito. Então, é um momento delicado, um momento muito importante. A informação que eu tenho é que o Felipe Luiz, ao papo aí, o Felipe Luiz não quer aceitar segurar esse pepino até dezembro. Por conta das coisas. Como as coisas estão acontecendo. O Tite não tem mais o comando nesse time. Não consegue fazer o Flamengo jogar. Hoje é quase uma unanimidade a demissão do Tite. Por todos que estão dentro do Flamengo. Apenas o presidente Rodolfo Landim segura o Tite nesse momento. É o único que segura. E é aquele que tem o maior poder, a maior força dentro do clube. Aquele que tem o poder de demitir, de contratar. É o poder de decisão que cabe ao presidente Rodolfo Landim. Então, está nessa parada. Algumas reuniões vão acontecer entre hoje e amanhã. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense domingo pelo campeonato brasileiro no Maraca. Tem dois jogos importantes contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Não dá para cravar que o Tite será demitido. E também não dá para cravar que o Tite continuará no comando técnico da equipe rubro-negro. A gente vem recebendo várias informações. Como eu falei, a internet aqui é precária. Aqui, para o torcedor rubro-negro, olha, nós estamos no meio do nada. Aqui, saímos de Colônia. E estamos indo para Buenos Aires, na Argentina. Então, essa é a situação de momento. Como a gente apurar também muita coisa, é uma viagem de uma hora, uma hora e meia. Mas a informação de momento é essa. O Flamengo só vai demitir o Tite se tiver um plano B, uma carta na manga, se tiver um treinador para assumir de imediato. Por conta dos compromissos. Quando o Tite assumiu, na oportunidade do ano passado, era diferente. O Flamengo já tinha sido eliminado de tudo. Não tinha muita, podemos dizer assim, chances de título do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, São Paulo foi demitido. Hoje, é diferente. O Flamengo tem dois jogos contra o Corinthians. Pode ser campeão da Copa do Brasil. E, querendo ou não, matematicamente, o Flamengo ainda tem chances de título do Campeonato Brasileiro. Então, a gente fica aguardando aí os próximos passos. Qual será a decisão do presidente Rodolfo Landim. E já pensando nas eleições do clube em dezembro. Até que ponto o Landim vai segurar o Tite. Um treinador que já não tem mais força. Não tem mais o carinho de vários membros do Departamento de Futebol. E até mesmo do grupo que apoia o presidente. Do grupo que está com a situação para tentar eleger o Rodrigo Dumes. Essa é a situação de momento. Qualquer novidade a gente traz aqui em forma ao torcedor rubro-neco. Deixa aí nos comentários se, na sua opinião, essa seria a maior jogada. A demissão do Tite. E o Felipe Luiz, que é o treinador hoje do Sub-20. Ficar pelo menos até dezembro. Efetivado aí, dois profissionais. Imagino também como está a cabeça do Felipe Luiz, né? Veio para o Sub-17. Iniciaram o trabalho como treinador na sua carreira. Depois pegou o Sub-20. Com a saída do Mário Jorge. Foi campeão do mundo, da categoria. E agora, acredito que não passa muito pela cabeça do Felipe Luiz. Já assumir o elenco principal com essa enxurrada de críticas que o Tite vem recebendo. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião em relação a isso. Se eles conseguirem convencer o Felipe Luiz. Nunca diga nunca, né? Não dá para a gente cravar também que o Felipe Luiz vai bater o pé e não vai aceitar. O Felipe hoje é funcionário do clube. E aí existe uma hierarquia. Existem regras. Se o presidente determinar e ele não aceitar, não sei o que pode acontecer. Mas, geralmente, quando um técnico é demitido, assume de forma interina o técnico da base até a chegada de um novo treinador. Bom, falando aqui de outro assunto, Gerson foi o único jogador do Flamengo convocado para a seleção brasileira. Jogos das eliminatórias, data FIFA, do mês de outubro. E aí nós teremos aí duas datas. Dia 10 de outubro, jogo contra o Chile. E dia 15 de outubro, jogo contra o Peru. É bom lembrar que no dia 16 ou no dia 17 tem o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Menos mal que é só o Gerson. Mas tem aí também os estrangeiros. Mas nesse momento também não fazem muita falta, não. O Arrascaeta, Dela Cruz, Varela. Ninguém está jogando rigorosamente nada. Então, a gente precisa ver até que ponto fará falta, né? Mas o Gerson é o capitão da equipe. Então, a gente precisa ver essa questão de data. Tem a briga entre Flamengo e Corinthians. Quando a gente não aceita o argumento do Flamengo de alterar os jogos, de colocar o Campeonato Brasileiro na quarta ou quinta no lugar da Copa do Brasil. Tem a Comebol também, que o Corinthians está na Sul-Americana. Enfim, muita coisa envolvida. Certo é que o Gerson está convocado para a Seleção Brasileira. É o único jogador convocado para a Seleção Brasileira. Bom, agora nós vamos ouvir aqui o Galvão Bueno, rapaz, detonando o Tite e os craques do Mengão. Gostei muito do posicionamento do Galvão. Vocês vão acompanhar agora aqui na íntegra o vídeo que ele fez, que repercutiu e muito. Um grande abraço para você. Saudações, rubro-neigas. A gente segue daqui, olha, do bar. Barquinho pequenininho. Vou mostrar aqui para a galera. Olha, só isso aqui. Barquinho, é o barquinho. Vamos com tudo. Saudações. Bate no peito. Olha aí o choque. É, estava aí aqui dando choque. Vamos com tudo. Saudações, rubro-neigas. A gente volta a qualquer momento com novidades e informações do nosso Mengão. Se você chegou até aqui e gosta do conteúdo do Rafla, passa o like aí, tá? Deixa o seu dedo no like. Dá o seu joinha, que é muito importante. A sua participação aqui nos nossos canais. Grande abraço, saudações. Isso aqui é Flamengo. A nação rubro-neigra vive uma noite triste. Não deu. Não deu, não fez o gol, como não tinha feito também no Maracanã. O jogo foi igualzinho, com o Penharol fechado. Quem esperava que o Penharol fosse jogar mais ofensivamente por estar em casa, estava redondamente enganado. E o Flamengo, mais uma vez, mostrou. Tem jogadores de nome, tem jogadores de prestígio, tem história, mas não tem nenhuma jogada ensaiada. Aquela que desarma uma retranca da defesa adversária. Ah, Galvão, mas os jogadores de Flamengo jogaram com muita raça, jogaram. Eles se entregaram, se entregaram. Eles fizeram de tudo, o possível e o impossível, para tentar chegar a um gol. Fizeram. Mas, na verdade, não fizeram nada. Não tiveram nenhuma grande chance de gol. Eu confesso que esperava, depois daquela entrevista coletiva do Tite, quando ele disse, podem ter certeza de que um gol sai lá, em Montevidéu. Eu imaginava uma jogada ensaiada por um lado, uma jogada ensaiada pelo outro, porque o Flamengo batia contra a parede da defesa do Penharol. Eu ficava insistindo em cruzar a bola na área. Ia passar a noite inteira cruzando bola na área, sem conseguir nada. Não vi essa jogada. Não vi esse momento. O Gabigol entrou. Alguém viu o Gabigol pegar na bola? Ele não chegou nem a pegar na bola, porque nada foi feito para que ele pudesse pegar na bola, na entrada da área ou dentro da área, para tentar alguma coisa. E eu estou, até agora, esperando por outras duas coisas. Esperando por Arrascaeta e esperando por Delacruz. Os dois que tinham que decidir ali a armação da jogada junto com o Gerson. Criar as oportunidades. Arrascaeta não é nem sombra daquele Arrascaeta que era o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano. E o Delacruz, uruguaio que é, parece que deixou o futebol dele lá no Monumental de Nunes. É, lá no campo do River Plate, da Argentina, onde ele jogava o River Plate, que está na semifinal. Então, gente, é o seguinte. O futebol tem suas coisas. Os deuses do futebol determinam certas coisas. Mais uma vez, o Flamengo não conseguiu ganhar do Peharol. Nunca conseguiu uma vitória em cima do Peharol em jogos de Libertadores. E agora, o futebol brasileiro é alvinegro. De um lado, o Galo Vingador para cima do River Plate. Do outro lado, o Glorioso, o Botafogo, voltando a uma semifinal de Libertadores, depois de 51 anos, para cima do Peharol. Vai ser bonito. Uma final de Libertadores, alvinegro contra alvinegro, história contra história, futebol brasileiro para cima dos argentinos e para cima dos uruguaios.